Tá vendo? A Males que vem pro bem. Ai, agora a gente tá lindo. Mas cara, agora, vocês tem noção que agora a gente vai poder curtir as férias? Aleluia! Eba! É, faltando poucos dias pra gente botar em glória. Faltando poucos dias, mas enfim, vai. Vai dar. Piscina, então! Piscina? Então tá. Um, dois, três e... Ai, cara, nem acredito que chegou o dia da gente ir embora, velho. Sério, tipo... Agora que a gente começou a aproveitar mais e tal, né? É, então a gente... Começou a curtir e já chegou o dia. Eu honestamente tô com aquele gosto de... Quero ficar mais. Não, eu também. Se eu pudesse, se eu pudesse, eu ficava mais uma semana, duas semanas. O problema é que as aulas voltam, né? E aí, se a gente faltar a primeira semana de aula, nossa, a mamãe, ela... Não quer nem perguntar pra ela, porque você sabe, né? Conhece a dona Joel. Conheço. Ai, cara, mas... Ah, até que esses últimos dias aí a gente conseguiu dar uma aproveitadinha e tal, curtida, né? Porque... Cara, você e a Laís também apareceram no meio desses problemas todos, né? É, então se for parar pra pensar... E eu e ela... Começamos a ficar, né? Aqui, né? Mesmo com todos esses problemas. E a gente começou a ficar mais aqui, né? Vocês ficaram mais próximos, né? Aham. Cara, no final das contas, essas férias aqui, nessa casa, ela foi... foi legal. Porque... a gente descobriu um monte de coisa... no final, assim, se for ver, a gente enfrentou uma aventura gigante, né? Cara, até parece aquela outra... não sei se você ficou sabendo, aquela outra turma daquela escola que fica do lado da nossa... Que teve uma época que tinha um palhaço solto... e aí... foi um pessoal que descobriu da turma... Ah, eu ouvi falar... era um grupo também da nossa idade, né? É, parecido. É, que tinha um palhaço e eles começaram a ir atrás. Cara, é mesmo? Parece? Não. Mas... Fiquei pensando nisso o tempo inteiro. Cara, ainda não entra na minha cabeça como aquela mulher, né? A dona da casa, a Virgínia... tipo... meu, é doida. É... é muita maluquice fazer o que ela fez. Cara, daria pra escrever um livro. Daria mesmo. Eu tenho certeza que a minha redação na escola vai ser sobre isso. Redação sobre as férias. É mesmo? Nossa, essa água quentinha... muito bom. Eu não vou ficar arrumando, não. Só vou... Ah, eu vou. Ó... O importante é que... ó... fecha. Por isso que eu falei pra vocês trazerem uma bolsinha pequenininha aqui, ó... mochilhinha. Ai, eu não ia caber minhas coisas tudo, não, mãe. Não? Ainda bem que a truquinha depois eu não consegui usar. Não, é verdade. Isso é verdade. É, mas eu não ia saber que tudo isso ia acontecer também, né? Gente, agora deixa eu falar no comentário. Sendo quando a gente chegou que eu falei que esse é que era do Rubinho... Que a gente achava que a DR podia ser, não sei o que, do Rubinho. Uhum. Bem no fim, tinha nada de Rubinho, né? Nada de. O Rubinho, se fosse o Rubinho, tava bom, né? É, dava melhor, né? Melhor do que tudo isso que aconteceu. Ó, só tem uma coisa pra dizer. Vamos escolher. Ó, mochila na costa. Adinho, assentura. Bonézinho pra trás, passa repelente. Fala lá aí. Nossa! Bossa te irritar, né? Nossa, não vou deixar as caixas de velho aqui não. Vou levar. Cara, eu tô descascando inteiro. Então, mas você não quis passar o protetor, né? Você não gosta de ficar meio lá. Não gosto, velho. Olha aqui, ó. Não gosto mesmo. Não, e o mais doido, né? A mamãe agora tá parando pra pensar. Ela vai ter duas noras. Nunca ela teve duas noras. Ao mesmo tempo, né? Verdade. Sempre eu namorei ou você namorou? Isso é novidade. Ai, vocês tão aí ainda? Vamos, gente. A gente já tá com tudo pronto. Vamos. A gente já pegou tudo, velho. Vai. Vocês já arrumaram tudo? Caraca, velho. Você não tá tão boa. A gente embora. Mas é melhor a gente ir mesmo que senão vai ficar... Vai ficar escuro. A gente vai chegar lá. Exatamente. Tá, a gente vai se trocar, então. Vai. Tá, tá. Vai esperar vocês. Tá, eu acho que a mulher tranca depois, né? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim, né? Normalmente eles vêm pra dar uma risada na sala. Eu acho. Tudo pronto, então? Pelo que eu vi, a mulher tá eles esperando na frente, tipo... Eu acho que depois eles devem fechar as coisas. Porque ali ficou... Nossa, ali também ficou a mulher. Ah, mas eu acho que eles fazem isso. É? É, vai fechar. Nossa, velho. Eu tava pensando, tipo... Se for parar pra pensar... Caraca, o tanto de coisa que aconteceu nessas férias... Muita coisa. Nossa, amiga. Demais, cara. A gente passou por um negócio... Tá passando um filme na minha cabeça agora, eu juro. Tipo, meu... Se for parar pra pensar... A gente passou pelo... Né? Sim. Porque começou com Carol. Nossa, o foco. E outra, tipo... Tudo passou de uma... Prolagem da vida. Real. É. Mas que tem nome, né? É. Inclusive. Gente, muita aventura, sério. Mas é importante que agora tá tudo bem, né? É verdade. É. Agora a gente ficou de boa e outra... E agora a gente vai ter história pra... Pelo menos eles entraram na piscina. É, não. Entrou e tal. E outra. A gente conseguiu entrar nesses dias e tal e a gente conseguiu curtir pelo menos esse restante dos dias. Isso mesmo. Porque se a gente tivesse ficado todos os dias desesperado e tenso e... Aí não teria nada de festa. Agora a gente pelo menos vai voltar e tal. Tudo bem que eu não tô o mais animado do mundo pra voltar. Nem eu. Muito obrigado. Por favor, senhor. Isso é verdade. Mas pelo menos a gente vai ter história pra contar agora. Nossa. Muita história pra contar. Muita história. Muita história. Tipo assim, meu. Se for parar pra pensar. Aconteceu um negócio parecido com um grupo de jovens na nossa idade mesmo. Tipo, na escola do lado. Sério? Eu não sei se vocês lembram, mas um boato dele. Acho que vocês vão lembrar. Eu lembro. Que eles falam atrás de um palhaço, alguma coisa assim. Ah, eu lembro. Era numa casa também. Sim, eu lembro. Nossa. Como é que você foi lembrar disso? É. Eu quei. Na época eu fiquei. Sim, mas... Não, eu lembro que na época também. Eu falei, nossa, não é possível esse negócio. E agora aconteceu um negócio parecido com a gente. Pois bem. Muito doido. Só sei que a intuição sua é muito boa. É. Realmente. Porque o Pedro falou pra gente pra ouvir. Não, no começo eu tava com ele, mas depois que eu vim à casa era tão bonita. Cheio de coisa pra fazer. Inclusive, será que a gente volta aqui no livro? Não, eu não sei. Não, eu não sei. Eu prefiro não. Não, na verdade. Não sei. Eu quero saber qual será a nossa próxima viagem. Eu também quero. Ai, eu vim pra praia. Ou pra fazenda. Fazenda. Ai, eu vim pra fazenda. É bom também. Gente, vamos logo. Antes que a mulher fique brava e a gente, né, comece a ter outros problemas. Bom, então, as minhas malas eu coloquei ali. Na frente. Na frente, tá. Tá. Mas... Vamos colocar ela. Será que eu coloco a minha aqui? Porque ela é meio grande, né? Ai, Laís. Meu, a sua cabe na frente ali também, de boa. A sua... Você leva a minha conta, Laís? Na mão. Olha ela. É, na mão. Ah, porque vocês são bravos. E a tua? Você vai deixar aqui... Olha aí. Se quiser, cabe aqui também, né? Dá, cabe aqui. Vou colocar aqui, ó. Tá bom, bombom. Ai, eu já peço. Nossa. Bombom. Acho que essa eu vou... Essa eu vou adotar pra mim. Vamos lá. Ah, aleluia, né? E outra coisa. O carro... Você... Testou mesmo? Cara, eu testei. Tava... Normal. Ai, era só que me faltava, gente. Testou mesmo. Tá, então... Eu tô pronta. A peça que tá atrás do volante... Ai... Agora... Sete horinhas? Nossa. Nossa. Se quiser, eu dirijo também, gente. Eu também posso. Obrigado. Olha isso. Acho que é melhor não, né? Não. Vai, vai. Vamos lá. Vai pro ladinho, ó. Não, calma aí. Eu quero ficar do lado dela. Por favor. Só mais uma coisa. Eu quero trocar de lado com o João Vitor. É, vamos trocar. Por quê? Eu quero ficar do lado dele, gente. Ai, meu Deus. Eu quero ficar do lado dele. Sério? Olha o que eles fizeram. Eles fizeram a hora. Tchau, Regina. Obrigada, hein? Tchau, gente. Obrigada. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL